Boa tarde galera, estou aqui com a turminha do quinto ano A Da escola Aguimar dos Santos Mas o pessoal está fazendo a instalação aqui da escola Professor Geraldo Altoé E nós vamos fazer a eleição do Daren Nós temos três desenhos aqui pra fazer E eu quero que vocês aplaudam o desenho que vocês mais gostaram Então vamos lá Pessoal, aplauda o desenho se você gostou do primeiro desenho Do segundo Do terceiro Ficamos entre o primeiro e o terceiro Vamos de novo Quem gostou do primeiro, aplaude Do terceiro Eu acho que o terceiro ganhou Eu acho que teve mais Levanta a mão quem gostou do terceiro Levanta a mão quem gostou do primeiro Vixe, eu acho que está É só um, tá Dessa eleição de mão É só um Levanta bem alto a mão Do primeiro Levanta aí pra me contar Dois Cinco Levanta a mão galera Quem gostou desse aqui Cinco Você está levantando a mão Cinco Sete Nove Onze Levanta a mão quem gostou do terceiro Dois Quatro Seis Oito Nove É só uma vez pra votar Tá Eu acho que o pessoal ainda votou nesse aqui Certo Por mais votos O primeiro recebeu Pelo que eu contei Onze votos aqui Tá certo Então quem que fez o primeiro desenho Certo Então venha cá Vamos aplaudir o colega Pelo melhor desenho Deixa eu pegar aqui O que? Esse aqui é pra você Tá É seu Você pode usar da maneira que você quiser Tá bom Então pessoal Dá um tchau E se despedindo Tchau Valeu